Cabeça branca, a champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lanche é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da self Junto com as amigo coroa nunca aparece Essa é a cereça do pai das crianças